Muito bem pessoal, vamos então agora implementar o nosso SQLite aqui, certo? Vamos implementar esse nosso código aqui dentro, tá ok? Então é o seguinte, vamos colocar aqui o seguinte. Primeira coisa, nós queremos excluir o que tem no nosso SQLite, certo? Então, já vou aproveitar para ensinar separadamente e depois a gente junta, ok? Bom, a gente vai usar um try aqui porque eu posso, de repente, não conseguir finalizar o processo ou pode dar algum erro. Então, sempre é conveniente e é importante que você use, então, aqui o try, tá certo? Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai, a primeira coisa que nós devemos verificar, se está aberta a minha conexão. Então, esse FD Connection, vou deixar aqui, por default ele está aberto, né? Mas é sempre bom você verificar isso. Então, vamos colocar aqui um C, IF. Se ele não estiver conectado, né? IF NOT. E aí, o nome do meu FD Connection aqui, tá? Se não estiver conectado, Conected. Então, se não estiver conectado, então, a gente vai mandar conectar. A gente vai mandar abrir, então, esse meu FD Connection aqui. FD Connection aqui. A gente vai dar um Open, ok? Beleza. Veja, simples, simples. Ctrl D aqui para dar uma alinhadinha. Beleza. Ok, pessoal. Agora, feito isso, a gente vai mandar iniciar uma transação. Por quê? Eu posso ter lá, por exemplo, 500 registros. Se der problema, por exemplo, apaguei 200 lá, deu algum problema, sei lá o que aconteceu, acabou a bateria. Aconteceu, travou alguma coisa para ele dar um pullback. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar uma transação. Então, a gente vai pegar esse meu FD Connection aqui e vamos dar um Start Transaction aqui. Ou seja, iniciou. Aqui uma transação. Tá ok? Bem, e aqui, dentro desse iniciar uma transação, vamos dar aqui um Try aqui de novo, certo? Porque vejo que esse Try aqui é para tentar fazer esse cara aqui. Ele vai tentar fazer o quê? Pode ser que, por exemplo, o banco de dados não existe, que dê algum problema. Então, depois que passou por isso aqui, a gente vai iniciar, vai entrar aqui dentro da transação. E o que nós vamos fazer, pessoal? A gente vai pegar e vai deletar tudo o que tem dentro, então, desse nosso FD Query aqui. Então, vejo que esse cara aqui, esse meu FD Query, onde é que está aqui? FD Query, FD Query Produtos SQLite aqui. O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos pegar e executar um SQL, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai dar aqui, pegar esse meu FD Query aqui. FD Query Produtos SQLite. Esse cara aqui, então, a gente vai fazer com que ele execute um SQL. Pessoal, percebam que esse mesmo cara aqui, se tu der dois cliques nele, ele tem, na verdade, um SELECT aqui, certo? Ou seja, a propriedade SQL dele aqui é um SELECT, certo? Mas eu posso mudar esse conteúdo. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar um outro SQL, certo? EXEC SQL aqui e colocar um outro. Então, por exemplo, qual é o comando que eu deleto tudo o que tem dentro? Então, é o DELETE, é o DELETE FROM, e daí eu coloco o nome do meu banco de dados. Como é que é o nome do meu banco de dados? É o meu produtos, né? Vejam que aqui, não sei se eu vou usar o que aqui, aqui, ó. SELECT Asterisco FROM PRODUTOS. Veja que ele tem dois lá, né? Estão vendo aqui? Ele tem dois produtos internamente no meu SQL. Então, a gente vai simplesmente... Veja que o mesmo FD QUERY vai servir aqui quando ele inicializa tanto para mim listar, quanto se eu quiser aqui, excluir ele sem nenhum problema, tá certo? Veja, pessoal, que esse cara aqui, ele já executa isso aqui, tá? Depois que eu executei ele, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso connection aqui, FD Connection, SQLite aqui, para esses produtos aqui, e vamos comitar, usar um commit aqui, para a gente efetivar, então, de fato, esse processo aqui. A gente pode, nesse primeiro momento, a gente pode até colocar um show message aqui, ó. dados excluídos com sucesso. A gente até pode colocar esse cara aqui, só para a gente poder ir acompanhando, depois a gente pode comentar essa linha sem nenhum problema, tá ok? Só que se aconteceu um problema, se aconteceu uma exceção aqui, vamos colocar aqui um recept aqui. Se aconteceu um problema aqui, então, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui um... Então, vamos colocar um erro aqui. Se aconteceu uma exceção, então, vamos usar aqui um begin-end, porque eu vou botar duas linhas aqui. Então, aqui, o que nós vamos colocar? A gente pode... Se acontecer qualquer problema, a gente vai dar um ruleback. Então, FD Connection, SQLite.ruleback, ou seja, porque eu não posso deletar só a metade, só um terço, não. Ou deletar tudo, ou não faça nada. Vamos colocar aqui, agora, nesse momento aqui, um show message aqui, só para a gente poder acompanhar bem certinho. E message. Vamos pegar aqui o erro que possivelmente possa ter dado. É isso aqui, depois tu pode personalizar, tu pode estar melhorando, sem nenhum problema. Depois que ele fez tudo isso, pessoal, veja que esse final aqui, é com relação a isso aqui. Depois que ele fez tudo isso daqui, então, a gente vai... Vamos fechar esse cara aqui, o nosso produto aqui, certo? Vamos fechar ele. Close. Certo? Vamos fechar ele. E também vamos fechar a nossa conexão. FD Connection.Close. Bom, pessoal, isso aqui tu pode fazer, ou não, vai depender da situação, do que você está implementando. Então, se nós rodarmos esse cara aqui, se nós rodarmos esse cara aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vamos rodar aqui. Vamos lá. Está rodando. Vamos lá, vamos lá. Agora, agora eu já não lembro, será que eu tinha testado isso aqui por último no celular? Ele está demorando um pouquinho? Deixa eu tentar cancelar isso aqui. É, estava rodando no celular. Agora sim, vamos rodar ele aqui no Windows. Tudo bem. Então, olha só, pessoal. Vamos rodar ele aqui. Está pegando produtos. Vamos mudar aqui. Então, é esse cara aqui. Então, vamos rodar ele. Veja que ele vai aparecer quem? Vai aparecer os dois itens que estão na memória. Esses caras aqui. Certo? Beleza. Então, eu não quero esses caras aqui. Se a gente for olhar aqui, se a gente for olhar aqui, então, nós temos eles. Aqui, esses dois aqui. Certo? Beleza pura. Vamos agora excluir esses dados, dados excluídos com sucesso. Certo? Beleza. Então, se a gente abrir esse cara aqui, não tem mais nada. Ou seja, está perfeito essa partezinha aqui da exclusão dos dados da memória aqui do SQLite. Então, pessoal, agora, vocês têm aqui um código bem explicadinho aqui para vocês e que mostra como fazer para excluir os dados do teu SQLite. Por quê? Pensa bem aqui comigo. Imagina que você, quando você ligar o teu celular, você vai ler os dados que estão no SQLite. Certo? Beleza. Aí, se você tiver conexão com a internet, aí não, mas agora eu quero atualizar os produtos. Quero atualizar os produtos. Então, você poderia clicar em um botão tipo atualizar e ele iria fazer o quê? Existem várias formas. Uma delas seria o quê? Ah, vou excluir esses dados aqui porque às vezes é tão pouca coisa que não vale a pena você fazer um algoritmo lá para você analisar campo a campo, registro a registro se foi alterado ou não foi. Vale a pena pegar, vou excluir e atualizar de novo e deu para a bola. Certo? Então, tudo vai depender da situação. Então, para isso, vocês precisam o quê? Primeira coisa, aprender a excluir os dados. Então, ensinei aqui bem separadinho como fazer para excluir os dados. Depois disso, então, o que você faz? A gente atualiza os dados, ou seja, a gente baixa os dados lá da web. Está certo? Então, é isso que nós estaremos ensinando vocês, então aqui agora na nossa próxima videoaula. Está certo? Um grande abraço, até mais e tchau. Tchau.